A favela é um submundo com suas regras, suas leis próprias, principalmente com relação ao tráfico que existe lá. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu penso que as intervenções na favela têm que ser transitórias, porque a gente não pode aceitar aquela forma de urbanização, que é uma forma espontânea, mas é uma forma que não atende. Eu tive a oportunidade de fazer ações transitórias, por exemplo, de drenagem, e isso convivendo com a população. É impossível a gente atuar em uma favela sem conviver com a população. Hoje eu penso que é possível fazer, por exemplo, a proposta Minha Casa e Minha Vida, que seria você gradualmente mantê-los no lugar em que eles estão, mas reurbanizar, criando através da tecnologia, recursos que possam favorecer aquele tipo de implantação. Todas essas ações que foram feitas, foram feitas à base de interagir até com os traficantes. Basicamente, eu acho que o arquiteto nunca vai deixar de ser o construtor. Eu acho que o arquiteto foi o construtor, que aconteceu em toda a antiguidade e continuasse sendo o construtor. Eu acho que isso aí, o arquiteto praticando esse tipo de tecnologia, ele cada vez se afasta mais do problema construtivo, porque ele aceita fazer uma operação plástica no prédio dele, simplesmente de mudar o mundo, mudar a coisa. E não se incomoda mais com a construção. Mas, de um modo geral, eu creio que essa forma do arquiteto se afastar da construção, ele, de um modo geral, está criando um outro perfil de profissional. Eu acho que ele deixa de ser arquiteto. Eu acho que esse diálogo que tem que haver entre os arquitetos, o calculista, o instalador, acabou. Ou o arquiteto faz um prédio e depois o instalador faz a instalação, independente do que o arquiteto propôs. E as coisas são tratadas assim, separadamente, é tudo fragmentado. É o mundo que a gente está vivendo da fragmentação. Eu acho que isso é uma tendência da especialização, do conhecimento que se aprofunda, que se diversifica. Mas eu acho que nós, como generalistas, o arquiteto como generalista, ele não pode deixar de integrar essas informações. Ele pode até não saber, mas ele tem, então, que desenvolver uma capacidade de integrar essas informações e continuar coordenando, que a função dele é coordenada. Como ele pode abrir mão da sua função mais importante, que é a de coordenar o todo da construção? Como é que ele pode fazer isso sem dialogar com o calculista, sem dialogar com o escalador? Eu, antigamente, eu achava que tinha que acompanhar algo, agora eu acho que tem que fazer. Estou ficando cada vez... Já não é mais só acompanhar. Não é radical, acho que agora tem que fazer, porque, infelizmente, as empresas construtoras não têm mais aquele interesse de fazer uma coisa melhor. Tem interesse só do grupo. A proposta que eu fiz de uma ponte estalhada não foi apenas pelo vão, mas foi pela condição de execução. O projeto estalhado foi feito rigorosamente levando em conta a montagem, principalmente a montagem. No CTRS, por exemplo, as nossas estruturas todas eram montadas em função da carreira do caminhão. Ninguém pode pensar em fazer uma peça que depois não cabe no caminhão. E ninguém pode pensar também em fazer uma peça que pelo seu volume, pela forma, custe muito caro o transporte. Tem que pensar que aquele caminhão tem que ser cheio por peso, para ser economicamente viável. A boa arquitetura tem que ser sustentável por princípio. Eu acho que é um dever... Tem que estar no projeto. Tem que estar no projeto. E aí as condições podem variar de lugar para lugar. Agora, essa coisa de, de repente, você achar que põe um catavento na sua casa em que resolve o problema de energia. Essas iniciativas têm que ser iniciativas coletivas para ser individuais. São muito caros para ser individuais. E o resultado é sempre de desperdício. Para mim, sustentabilidade em arquitetura é um bom projeto. É um projeto feito evitando sol nas fachadas e hidraçadas, porque elas acabam armazenando calor. Depois tem que poder botar o ar-condicionado, que gasta muito mais energia para tornar aquele ambiente desconfortável. Então, o que é isso? Isso aí é projeto. Esse prédio, por exemplo, do tribunal, não tem nada de vida espelhada, nada disso. Ele tem isso, velho. Eu acho que ainda é uma coisa que funciona, que evita que o sol bata na janela e você possa conviver com aquele calor do Salvador. Acho que no mundo de hoje, a gente não pode pensar mais nada fragmentado. Em medicina, medicina é um terror. Eu convivo com medicina, tive que aprender muitas coisas em medicina. Mas eu acho que todas as profissões generalistas, por exemplo, o médico clínico. O que é o médico clínico? O médico clínico é que vê o paciente, vê a sua história, que conhece a sua história, que consegue integrar. O arquiteto é o construtor. O arquiteto é esse coordenador. O arquiteto, dentro da minha concepção, que ainda na escola se ensinava assim, quando eu fui aluno, é esse profissional generalista que vai fazer a integração de muitas informações, vai criar um diálogo entre os vários especialistas, vai saber a língua de cada um e vai estabelecer essa ação coordenada. Isso é que eu acho que é o arquiteto. Ou eu estou enganado. Quando a gente incorpora essa ideia de que é generalista, eu acho que a gente tem que raciocinar em cada situação de uma forma diferente. Hoje, eu fico feliz, às vezes, em alguns projetos. Os projetos que me deixam mais feliz, por exemplo, é a da Passarela de Salvador, que ela continua sendo feita. Não é mais por mim, mas a linguagem da Passarela de Salvador foi absorvida pela população e ninguém admite mais que a Passarela seja diferente daquilo. O CAL, ele tinha que entrar para saber até que ponto essas normas que estão se estabelecendo no setor público, que adquirem forma de lei, porque norma não é lei. Norma é uma referência que pode usar ou pode não usar. Eles transformam as normas em vez. Então, é um equívoco se transformar uma norma em lei. Eu acho que o CAL podia tentar reexaminar essas questões de aprovação de projetos. Como esses projetos são aprovados. Houve uma ocasião, você me disse, que na Alemanha, foi você mesmo que lhe disse, que o senhor entrega um pacote. Ninguém aprova ou desaprova. Aquele profissional é responsável por isso. Foi isso. De manhã, nós estávamos discutindo isso. Então, eu acho que isso é uma renovação fantástica. Tá bom, você fez a porcaria, você suma lá a porcaria, você vai ser processado pelo proprietário, sei lá o que for. Mas, se você criar uma lei, é você que é responsável. É o setor público que é responsável, que não está deixando fazer uma coisa boa. Quando eu falo mais sobre os aspectos construtivos, eu acho que a grande lacuna do arquiteto é essa coisa da construção, que ele está abrindo mão cada vez mais. Ele abre isso em determinamento de uma beleza que, no meu ver, é falsa também. Porque a beleza não é isso. Eu acho que a beleza era uma coisa fundamental em qualquer coisa que se faça na vida. Eu acho que a beleza tem que ser aderente. É uma busca constante do ser humano e da beleza. Na sua maneira de andar, na sua maneira de se vestir, na sua maneira de lidar com qualquer tipo de arte, de se emocionar com a arte, isso é uma obrigação do ser humano. Então, eu não gosto muito de falar de beleza, porque eu acho que é uma coisa obrigatória. Se você conceber arquitetura sem beleza, ou se você conceber qualquer ação do ser humano sem beleza, eu acho que ele está cometendo um crime. É preciso que essa evolução do desenho, que ela esteja acompanhada de toda essa evolução tecnológica também e de uma resposta melhor. É claro que, no princípio da Rede Sara, a gente não tinha a tecnologia disponível que tinha no fim. Não podia nem pensar em fazer uma coisa que se abre lá. Era ser uma aventura, um risco que a Rede Sara não podia correr. Nós vivemos num mundo tecnológico e a arquitetura responde a tecnologia dessa forma ridícula e eu pago o prédio. Poxa, o que é isso? Quando nós temos as tecnologias evoluindo em uma velocidade incrível, e nós ficamos a envelopar os prédios. O prédio é feito por dentro, sem tranhos, que coisa horrível. Esses programas de computador, eles fazem esses prédios de especulação imobiliária com programas previamente estabelecidos. O arquiteto não participa mais, ele faz um jogo de fachada. O que é que você quer? Quero uma fachada pó-moderna. Então, combinar uma fachada pó-moderna. Não é assim que aqui em São Paulo não está correndo isso. Eu acho que o Carl tem uma possibilidade enorme de achar sobre isso. Quando ele tiver um controle maior sobre a aprovação dos projetos, de dizer um basta, né, a essa coisa, não, vamos ver como é que é. É para todo mundo essa ideia de saber, de saber sua origem, para que é que nós viemos aqui, ou pelo menos discutir isso, é fundamental para qualquer ser vivo. Mas para o arquiteto é fundamental também, porque ele tem que ter um conhecimento mais aprofundado, porque ele é um generalista. Então, para ele, ele tem que ter uma formação de sociólogo, tem que ter uma formação de artista, tem que saber desenhar, tem que saber essas coisas todas. Eu acho que é inerente à sua formação. Agora, eu acho que além disso, como ele é um generalista, ele também tem que ter um diálogo adequado com todos os especialistas que vão atuar junto com ele. Olha, esse estádio que está sendo feito lá na Fonte Nova, lá em Salvador, ele, toda a tecnologia alemã, não tem nada aqui que foi proposto pelo brasileiro ali, não tem nada. Foi tudo alemão. E não tem nada de mais. Agora estão fazendo, falando, pobres e lagartos, da cobertura que vai ser montada, que vai ser com cabra, não sei o que, e pá, pá, pá. Os romanos faziam isso. Os romanos faziam isso. É, é importante. Eu me lembro que o Sarah, quando eu aprovava, eu sempre aprovei isso que a Luís fazia, depois que o sujeito era aprovado nos exames técnicos, para enfermagem, ou para o que for, tinha uma entrevista com ele. Aí ele perguntava, você conhece a Depthia? O cara já dançava. Dançava, dançava. O que você conhece de literatura? O que você já leu? Aí o cara, eu li a historinha, padrinha, e assim que, pá. Então, dançava, né? Então, eu acho que essa coisa do conhecimento geral para médico, ele considerava fundamental. Como eu acho que é fundamental? Como é que você vai formar um arquiteto que não conhece nada de nada, apenas cursou aquela escola muito mal, porque as escolas estão fazendo isso maior? Você sabe, olha, eu sou muito rigoroso em relação à minha atuação profissional, sabe? e me policio muito, sabe? E acho também que, eu acho que a gente tem que errar. Errar é humano, e sem erros você também não consegue evoluir, essa coisa de acertar sempre é impossível. Mas, quando a gente erra, a gente se sente. Eu acho que eu sofri demais com ele mesmo, sabe? Por assim. E tem coisas ainda que eu me recrimino de ter feito. Eu sempre me considerei, me considero sempre, um arquiteto medíocre normal. Eu acho que todos os arquitetos poderiam fazer o trabalho que eu fiz. Isso eu acho. Eu acho que existem arquitetos que têm, assim, um grau de intuição, de genialidade, como é o caso de Oscar, que são, são árvores raras, elas são propórias, eu não vejo. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o que nós estamos buscando em arquitetura é criar um sujeito, criar um arquiteto que faça esse dia a dia completamente. É isso que a gente tem que buscar. não buscar o gênero que ele nasce feito. A minha proposta sempre foi buscar esse meio termo em que todo mundo pudesse se enquadrar. Eu acho que, na mídia, por isso que eu gosto de fazer, de dar esses cursos, assim, que eu dou aí, que eu dei para o Hugo, que eu organizei, né? Porque eu acho que esse contato com o estudante é muito importante. Porque é uma forma de você mostrar, né? que eu não quero servir de exemplo, mas que eu tive uma oportunidade profissional, né? De fazer coisas que qualquer um pode fazer, né? Então, eu acho que é importante você transmitir essa ideia para o aluno. Olha, isso aqui é acessível. É. Você dizer, não, não, se os passarinhos voam, também posso voar, porque eu não posso voar, não posso. O severiano, o porto, sempre dizia isso, eu achava que ele tinha que ser da razão. Ele dizia para mim, olha, a gente tem que procurar lá fora, porque aí a gente sai valorizado aqui dentro, na medida que tem reconhecimento lá fora. É. Isso é uma frase do severiano. É. E é isso mesmo, né? E é isso mesmo, né?